Música Até as 4 horas da tarde, o Procon Porto Alegre promove o quinto mutirão de renegociação de dívidas. Nesta edição, representantes de diferentes bancos e empresas de telefonia, setores mais acionados pelo Serviço de Proteção ao Consumidor, estarão no local para atender a população. Seu Adão se enrolou no banco, como ele diz, há alguns anos. Agora, busca a solução. 14 mil reais para pagar. Quase 15. E aí, como é que eu vou pagar uma coisa dessa? Se eu devo, sei que devo, mas eu devo uma coisinha, uma bicharia. Não pode esquecer de um documento de identidade, o comprovante de residência e tudo o que estiver relacionado à sua dívida. Seja um boleto bancário, seja um contrato que foi estabelecido, tudo o que puder facilitar a localização daquele cadastro desse devedor, dessa pessoa que está inadimplente. Em todo o país, há 63 milhões de consumidores inadimplentes, aproximadamente 40% da população adulta. Segundo o Serasa, o estado representa 4,9% desse total. Apenas na capital, são mais de 400 mil pessoas inadimplentes. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que compromete as habilidades de comunicação e interação social. Geralmente, aparece até os três anos de vida. São crianças que têm dificuldade, não necessariamente de fala. Tem muitas crianças que falam, mas é mais difícil dela usar essa fala para comunicar alguma coisa que ela queira. Então, assim, eles podem falar, às vezes, partes de um desenho, coisas que chamam a atenção delas, pode conseguir nomear todas as coisas, mas é difícil, às vezes, uma coisa bem simples, de lá chamar a mãe para pedir água. O autismo é um espectro, né? Então, assim, é como se fosse uma linha. E ali a gente vai ter, desde o mais grave, onde a gente vai ter bem mais características, né? Onde a gente vê que essas características são mais evidentes. Aí, essa linha vai se amenizando até onde a gente... Eles ficam ali, bem pertinho com o desenvolvimento típico. A criança com autismo, ela não vai ter apenas déficit, elas vão ter qualidades também. E, através dessas qualidades, a gente pode encontrar alguns objetivos e usar estes objetivos dentro do nosso espaço terapêutico, né? A gente tem crianças que são muito boas em números, que são muito boas em letras, que são muito boas em inglês. Só isso não nos basta. A gente também precisa que a criança tenha todo um repertório social. Mas a gente pode usar, então, os números, o inglês e todas essas habilidades que eles têm, numa brincadeira, né? Com atividades, com alguma coisa a mais dirigida, para, então, estimular aquilo que eles não estão conseguindo fazer. O empresário Rogério é pai do Antônio, de três anos. Para ele, foi um choque quando descobriu que o filho tinha autismo. Porque não era o mundo que fazia parte da gente, não conhecia, não sabia o que era, né? Então, na verdade, no começo foi uma desacreditação. A gente não acreditou muito, mas, quando realmente viu que a coisa seguia nesse caminho, nessa linha do autismo, eu fui pesquisar, fui estudar e fui atrás dos tratamentos, das terapias, né? E o Antônio, então, na verdade, ele veio de uma forma diferente. Eu falo sempre que ele veio com mais amor, né? Porque, na verdade, as características do autismo são aquela questão que ele não mente, ele não tem maldade, ele tem muito carinho, muito amor. Então, essa é uma das características que faz todo dia tu levantar e ter forças para buscar mais e mais por ele, né? Hoje, o Antônio recebe o tratamento necessário para ajudar no desenvolvimento. Mas, segundo o Rogério, há famílias que não possuem condições e até as informações sobre os direitos do autista. Por isso, junto com outras famílias, foi criada a Associação Pro Autismo Azul Como Céu. A proposta é buscar políticas sociais para auxiliar as crianças, levar conhecimento e inclusão. E a nossa busca maior é a questão do atendimento a essas famílias, essas crianças, que, na verdade, está na lei, ela existe. E a nossa briga, então, é para que a lei se cumpra e que as pessoas consigam ter o acesso aquilo que é o necessário para os seus filhos, né? Para eles poderem evoluir e ter uma vida praticamente normal, com outras crianças, né? E ter a inclusão, então, na sociedade com isso, em escolas normais, e a questão de lugares públicos, e ter amigos, e poder ter uma vida praticamente normal, né? Sol, calor, temperatura em 24 graus e estamos em julho. Isso mesmo, você ouviu bem, julho. Aqui em Passo Fundo, o inverno começou tímido, teve uma semana de temperaturas negativas e agora o calor retorna. E aí, como ficam os comerciantes que enchem seus estoques de roupas quentes e calçados para o inverno? Nossa expectativa é que tenhamos, agora, no ser restante de inverno, que a temperatura também fique a temperatura baixa e que nós possamos vender o nosso inverno, para nós não deixarmos o nosso estoque para o próximo ano. Depois vai ter que vir as liquidações e não é muito bom. De acordo com a CDL de Passo Fundo, o mês de julho deste ano, só naquele período de uma semana de temperaturas baixas, cresceu 26% em vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Como o frio veio, agora esquentou um pouquinho, mas vai retornar, nós estamos com uma expectativa positiva de crescimento em torno de 6% a 7% em relação ao mesmo período de inverno do ano passado. O que você acha que pode atrapalhar esse crescimento das vendas do comércio? Olha, num contexto geral, a parte da política atrapalha um pouco, porque o consumidor fica receoso no investir, essas reformas que não têm fim, não conseguem se concretizar. O inverno de 2018 teve um crescimento de apenas 5% em relação ao ano anterior. A principal razão foi a instabilidade na temperatura. Este inverno está tendo altos e baixos, o que preocupa quem necessita do clima para impulsionar as vendas. Então nós torcemos que a temperatura que volte, parece-me que a semana que vem já temos temperatura mais baixa, e que nós possamos vender todo o estoque do nosso inverno. As pessoas consomem por dois motivos, a necessidade de comprar alguma coisa e o desejo. Então, com a mudança da estação, se cria o desejo de consumir. Mas se o clima não colaborar, não tem essa concretização dessa venda. Então, realmente, o comércio perde muito com isso. A quarta-feira é de tempo bom em todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina com quase nenhuma ou poucas nuvens na maior parte das áreas. As temperaturas vão ficar agradáveis. Ventos fracos na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 6 e máxima de 19 graus. Oscilação significativa entre 5 e 19 em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Na serra, com céu limpo, uma variação um pouco menor. No município de Veranópolis, os termômetros irão dos 5 aos 18 graus. Foi em 2014 que o Diego e a Rosana tomaram a decisão de sobreviver com aquilo que ensinavam para os outros. Primeiro, montaram um projeto. Tudo era novo e muito ousado. A horta fica na propriedade onde moravam os avós do Diego, na localidade do Bosque, em Cachoeira do Sul. Ali tem um quarto de hectare e tem, provavelmente, em torno de 60 variedades de produção com foco de ou alimento ou comercialização. Então, é uma diversidade muito grande. Sem falar os demais que estão ali de forma espontânea, né? O Papuan, que de certa forma não é muito bem-vindo, mas ele está lá e aí ele é um indicador de alguma situação. Tudo no mesmo espaço é a diversidade, a mistura de plantas que, segundo ele, dá a riqueza da produção. Alimentos orgânicos in natura ou processados são oriundos de um sistema orgânico de produção que dispensa o uso de insumos, como pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos, medicamentos veterinários, organismos geneticamente modificados, conservantes, aditivos e irradiação. A propriedade deles tem certificação orgânica. A nossa certificação é participativa. Então, a gente, vinculado à rede Ecovida, a gente precisa participar de grupos. Então, hoje a gente participa de dois grupos de produção orgânica, que é o Coru, que foi o primeiro grupo que a gente começou a participar, que são de agricultores de toda a região do Vale do Rio Pardo. Só que, quando a gente veio para cá, a gente procurou o Folha Verde, né? Para, como existia um grupo aqui, então se somar a um grupo de produtores orgânicos aqui no município. Tudo pensando na saúde da Maria Flor, de dois anos, e do Pedro Ernesto, de apenas dois meses. A renda mensal com as vendas na Feira Livre Municipal e com as entregas semanais é de R$ 2.500. A cultura do fumo, a cultura onde eu fui criada junto ao campo, não era um espaço que eu queria trabalhar, que eu queria viver e trabalhar. Então, por isso, saí, procurei outros espaços, né? Como o movimento sindical, depois cheguei até a escola Família Agrícola no Vale do Sol, buscando outros espaços sempre ligados ao campo, porque eu me criei no campo, né? Todas as sextas é dia de feira e de entrega. Como a propriedade fica a 25 quilômetros da feira, ele sai de casa às 5h15 da manhã. comercializa os produtos na banca até às 10h e depois parte para as entregas. Neste dia, foram 17 endereços. O primeiro destino foi a casa do Samuel, um dos clientes mais antigos. A relação que a gente tem também com eles, né? Que são uma família produtora, vai além dessa relação puramente comercial, vazia, né? A gente se conheceu na feira livre, quando a gente mantinha esse hábito de ir à feira livre, conhecer, comprar de lá. Depois a gente acabou estreitando os laços e hoje a gente considera que são amigos, na verdade. A maior realização da Rosana é que a mãe dela, depois de se curar de câncer, também virou produtora de orgânicos, junto com o marido. Passou essa preocupação, né? Hoje eles também produzem tudo que eles têm em casa, na mesa, é produzido na propriedade, né? Então, é uma outra realidade de vida, né? Até então meu pai trabalhava com tabaco, utilizava veneno e hoje ele trabalha só com produção orgânica. Hoje eles não têm que cuidar ao máximo, né? Para que nada venha a atingir essa saúde que hoje a gente preza muito. A Secretaria Estadual da Cultura apresentou nesta quarta-feira um balanço dos seis meses de gestão. Entre os destaques está o funcionamento da Lei de Incentivo à Cultura até dezembro de 2019, com perspectiva de renegociação, e o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que será comemorado em 17 e 18 de agosto, com atividades de sensibilização e valorização do patrimônio material e imaterial do Estado. Na pauta, de forma permanente, o incentivo às ações no setor. A nossa preocupação com o fomento é muito grande e não existe nenhuma intenção de retroceder as conquistas. Pelo contrário, nós queremos evoluir, oferecer as condições mais adequadas, as condições mais atraentes para os investidores, para que a gente tenha realmente essa demanda, que existe uma demanda reprimida, para que a gente possa atender melhor as demandas do Estado. Legenda Adriana Zanotto